A CIDADE NO BRASIL Dá um tchauzinho para o povo Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Olha onde nós estamos, onde nós chegamos Bem-vindos a Sorocaba, cidade importantíssima do interior do estado de São Paulo Esse é o cemitério da saudade de Sorocaba Um cemitério, segundo os funcionários aqui me passaram, tem 120 anos de idade E estamos aqui em um cemitério histórico da cidade Muitas personalidades aqui enterradas Muita gente que construiu Sorocaba, construiu a região do interior do estado de São Paulo Sorocaba fica aqui logo depois de São Roque E essa aqui é a parte mais antiga do cemitério Eu tenho que ficar de olho aqui Porque no vídeo anterior vocês devem ter visto Vocês devem ter visto que eu fui atacado Não, tem outro aqui, tem outro aqui Gato? Aonde? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, mas sim Não estou vendo Já era, já foi embora Tem um turma aqui somente com a foto, mas sem nenhuma identificação Eu tenho que dar o jeito de sair daqui Estou numa área que eu não deveria estar Olha o tamanho desse aqui Eu não sei se é perigosa essa aranha Opa! É, eu vou ter que sair daqui Eu vou ter que sair daqui Porque está complicado aqui Deixa eu voltar Está complicado aqui Deixa eu arranjar um jeito Ah, agora não vi Nossa, que gorda Que linda Achei ela Mas eu tenho que dar o jeito de sair daqui Pega aí Meu Deus do céu Estou chegando aí Não dá para ler Gente do céu Eu vou sair daqui Eu vou sair Podem ficar tranquilos que eu vou conseguir sair Bem movimentado isso aqui Ah, achei Esses aqui são os colombares Acho que alguns foram desocupados Deve ter havido um enterro aqui há pouco tempo Essa lápis encerra os despojos de quem em vida Foi exemplo de bondade e do amor Esposo inefável Pai extremoso Foi na terra Luciano Presto de Barros Uma lágrima De Regina e Filhos 1899 a 1936 Estou chegando aí Espera aí Ó, tem aqui Nossa Ana Cleo 1926 A 1959 E Elpino Cleo 1940 A 1991 Vou mostrar esse aqui Alzira Mascarenhas Arruda 1893 a 1953 Eu não sei se eu percebi Se deu para prestar atenção Mas acho que está garoando Não Deixa eu mostrar esse aqui Manoel Cagiano 1896 a 1959 E Benedito Benedita Romaldo Souza 1898 a 1969 A Santa É Espera aí A Santa está com Teve que Reforçar o braço ali Que peça bela Antônio Matheus Anaís Cítia Matheus Neide Matheus Ferrari Walter Coelho 1934 a 1921 A 2021 Olha aqui 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 Não tem nada aqui Está vazio Será que vai cortar? Pode ser cedo Foi aberto há pouco tempo Tem uma lápide Até caindo aqui Até caindo aqui Também Fui reposando Mortale Salvatore Argento 1862 1892 a 1897 Não dá para ler Esse aqui O que? Ah que linda Vamos mostrar E tem outra ali também Para mostrar Dá para subir a escadinha É Ercília Del Giasta Livorno Itália 30 de junho 1856 Falecida 23 de dezembro 1935 Garibaldino Miguel De Giardistia 1842 a 1935 Ele morreu em 29 Em 17 de março E ela foi embora 23 de dezembro Na véspera do natal Antivéspera do natal Deixa eu ver se está aberto Não está fechado Deixa eu só mostrar Esse túmulo aqui Esse parece Está no meio Do corredor Ele é bem antigo José Ferrando 1866 a 1928 E Carmen Ferrando Querto 66 a 53 Esse é grande também Tem até uma lápide Na entrada Também não dá para ler Parece que é 1967 Olha as fotos Que bonita Lindo Olha Olha o nome Hermolau Hermolau Del Cistia E Madalena Del Cistia Também E é Magdalena Com G É É Tudo italiano Nossa cara Viveu tão pouco Um ano Um ano Tereza Maria 67 a 68 Minha filhinha querida Meu anjinho do céu Olha esse aqui Eu não sei Ele é todo cercado Tem muito no sul Isso aqui Isso aqui é muito comum No sul do Brasil Ah Vamos naqueles ali De Mármore Carrara Olha lá Bem aqueles ali É Ele está bravo Dá para entrar por aqui? Não Não dá? Não tem que passar por lá É Ele está bravo com os filhos Com a humanidade Né? Ah Dá para ir por aqui Por aqui dá Cirila Antônio Sogueira Vieira Várias pessoas da família Eu vou deixar aqui E realmente Ele está bravo Está pensativo Preocupado Eu também estou Opa Mais um gatinho Passando por aqui Mais um gatinho Nossa Entrou dentro do túmulo Antônio Gonzaga Sêneca De Zaflombar Falecido Em 24 de setembro Em 1898 Não dá para ler Opa Hã Nossa Eu estou vendo gato Pulando para lá Eu estou vendo gato Pulando para cá Entrou um aqui Cheio de gato Um deles entrou aqui Eu vi entrando aqui Não Não quer Eles são meio Arredios Mas são lindos É Francisco Ferreira 1821 A 1895 Lembra Seus filhos Antônio Manuel E Constância Netos E bisnetos Pega o Google Pega o Google aí Dá uma olhada Na idade de Sorocaba Olha Tem a O 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 ateliê Que fez Essa obra Francescone Sorocaba Constância Ferreira Rogic 19 de maio De 1852 Falecida Em 23 de março De 1902 E tem esse aqui Também Que é Esse cemitério Está lembrando muito O de Jacareí Cemitério de Jacareí Um abraço Para o Para o nosso amigo Clique Júnior O canal dele Vocês vão ver Ele vai comentar Aqui Nosso amigo Clique Júnior Vai comentar E também 369 anos Foi fundada Sorocaba Em 1654 Ai Por isso que o rapaz Está falando É 166 e pouco É a cidade Ele está Nessa hora Depois do almoço Ele já está Flávio Vitor Rizzo 1921 a 1927 Saudades De seus pais Família Campanini Olha Olha essa foto Vou dar uma olhada Vou dar uma olhada Nessa foto Aqui Francisco Signorelli Com 81 anos E Libra Cristi Signorelli Falecida Em 1963 Ela está aqui Ele deve estar aqui Em cima Vamos mais pra cima Olha só A gente vai ter que encerrar Lá em cima Naquele Naquele Túmulo Meu que é isso Vai Vai Naquele túmulo Estou só falando É que já está com Nós vai ficar A gente ainda tem que descobrir Onde é que pega o ônibus Onde é que é a rodoviária Peraí 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 Depois se tira É 1, 2, 3 Cortando Aqui Jazem Os restos mortais De José Joaquim dos Reis Nascido Em 6 de julho De 59 A 1881 Maria Rosa Figueiredo 26 de agosto 26 A 89 1959 Foi retirado Droga Você acredita que caiu Um pedaço do túmulo ali Meu Deus Onde é que nós estamos 27 de dezembro De 1838 A 15 de outubro De 1878 Olha que lindo esse Esse cemitério Tem mais de 120 anos Porque tem pessoa Aqui enterrada Em 1878 Ele tem 140 anos Pelo menos Olha aqui Ah, esse aqui é muito novo Né Muito atual Olha, além de cima É a capela É, aquela capela Que eu quero chegar Porque aquela ali É praticamente uma catedral Vem por aqui Vamos por aqui E a gente vai mostrando O aspecto do cemitério Que eu tô vendo Que eu vou ter que voltar aqui E eu já sei até Com quem que eu vou voltar É com o André Com o André O André tem parentes aqui Ele me falou Falou no grupo Não, mas tem outra pessoa Um amigo nosso Que você vai ter que voltar aqui também Que ele vai adorar Que a gente já tá marcando Pra vir aqui Em outro determinado A dupla senhor fantasma A dupla senhor fantasma E o vovô paranormal Vou ter que trazer os dois aqui Ah, esse aqui é muito bonito Deixa eu mostrar Olha Pode entrar É, acho que pode entrar aqui Ele é tão Deixa eu jogar o zoom ali Pra todo mundo ver Ai, que coisa linda É só ponteira Ele é gordo, olha Ah, fica aí Sim, vamos voltar ao trabalho, né É que o fofurômetro Estoura aí Para de mim, tá Família Pegorete Vou deixar aqui as placas Vocês dão um congelamento Na imagem É muita coisa Muita gente tá aqui enterrada Deixa eu ver se eu consigo Mostrar lá dentro Porque tem uma tela aqui Que Acaba Atrapalhando a lente Vamos ver se dá pra Não, infelizmente não dá Essa tela Ela consegue tirar o foco Da Da imagem Nossa, eu acho Que aquela ali é a capela Do cemitério Eu acho que é Olha o tamanho dela Tá fechada Mas a gente pode mostrar Ela em volta Essa santa aqui Você sabe qual é? Pega um pouquinho Pega um pouquinho Pega um pouquinho Também vazio E esse aqui Da mesma forma Tá vazio Parece que foram retirados Alguns túbulos Estão sendo esvaziados Olha Tavaia 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 Com licença Sem fechar Oi Tô chegando aí Pega aí Pega aí que eu tô meio preso aqui Caramba, me enganchei aqui Vocês vão vendo aí, tá? Opa, bati o celular de novo Sim, tô chegando aí que eu tô preso aqui Será que eu passo aqui? Faço Nossa, que monumento lindo Estão caindo pedaços dele, ó Merecia um restauro Nossa, que coisa mais linda Nossa Que coisa feia Que fizeram Francisco Festa Era lindíssimo, mas olha só Deixa eu mostrar aqui do lado Aqui Isso é recente, hein Olha só Tá acontecendo coisa estranha aqui, olha só Olha só É, ainda tem, né? Tem Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui dentro Deixa eu soltar aí, né? Mas eu vou Tem outras cadenas Sim, sim Deixa eu Deixa eu ver se é possível mostrar aqui Ana Tegami Festa Nasci de Nápoles, Itália 31 de outubro de 1891 A 1935 Eu não vou mostrar muita coisa Porque tem gente aqui Eu não quero que a administração Seja chamada, né? Senão vão dizer que eu que fiz isso aqui Belíssimo 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 Família italiana Família festa Vai ter que voltar aqui de novo Trancado Mostrar Ó, mais gatos ali Mostrar aquelas outras duas capelinhas Lá Quantos minutos tem esse? Esse já tá com 23 minutos Isso Aí pega as duas, três capelas E a gente tem que voltar aqui com os meninos Vai ter que voltar com o pessoal aqui Já vou deixando aqui o convite Convite não Já vou deixando aí intimação Estão o Sr. Fantasma E o Vovô Paranormal Estão intimados a comparecer Ao Cemitério da Saudade Em Sorocaba Interior de São Paulo Transportando O K2 Olha aqui São bem tratados mesmo Deixa eu mostrar pra todo mundo Como são bem tratados os gatos aqui É, olha só Isso aqui é só a água deles A ração deve estar por aí Eles são muito Olha eles brincando ali Ah Ah, eu acho que eu vou ficar aqui, viu Ai, que coisa linda Que eu tenho de pele Esse aqui é o Sistema do Santo Ai, meu Deus É o O Santo do Frio Não, é o Ai, tá na ponta da língua São Bento, não, né? Não, é o São Vicente de Paula São Vicente de Paula O Daniel vai me corrigir Ah, o Daniel Vieira Estamos esquecendo uma coisa muito importante A gente tem que mandar um grande abraço pra nossa amiga Quem é daqui de Sorocaba Que agora tá nos Estados Unidos Ah, Stephanie Silva Meu Deus do céu Eu ia sair sem essa Ela ia me bater Ela ia vir de lá dos Estados Unidos até aqui Só pra bater na gente Oi, Stephanie Um grande abraço Tudo de bom pra você Quando você retornar Nos chames que a gente se encontra aqui Aqui na sua cidade Tá bom, meu amor? Beijo Ela, por enquanto ela tá longe Tá bem longe A gente tá dizendo que tá longe de casa Mas ela tá mais longe ainda Acho que ela tá em Atlanta Não, ela tá em Montana Montana? É Montana Me corrija aí, Stephanie Montana é fronteira com o Canadá Tá quente aí? Vai dar praia hoje? Ai, está trincado Nossa, eu ia Eu ia esquecer Ia deixando passar esse Que nós estamos na cidade dela Opa, aquele cingão lá é a serra do quê? É, o rapaz falou que é a serra de Ipanema Serra de Iperol Um negócio assim Temos que visitar lá também Tem, lá é que nós vamos também com Mais uma intimação Tô intimando Nossa, intimando toda hora Aqui virei agora oficial de justiça De youtuber pra oficial de justiça Intimando o senhor fantasma E o nosso amigo vovô paranormal A visitar Iperol Tem gente louca aqui também Tem gente louca aqui também Gente louca tem todo o que é lugar, viu? A gente acha que não Que é só São Paulo São Paulo é o lugar de gente louca Não Gente louca tem no planeta inteiro Olha que Nossa Senhora linda, olha Caramba, já está dando pouca bateria aqui, hein? Também o que eu gravei hoje Sim, sim O que eu gravei hoje Hoje nós fomos no lugar Eu não sei qual vai ser a sequência desses vídeos O que eu vou colocar primeiro Mas vocês vão ver Que nós viemos aqui nessa cidade de De Sorocaba E visitamos um manicômio Perdido Abandonado Vou encerrar com essa aqui Tem que ir embora Porque vai chover Nosso ônibus vai partir Aqui, a capela Sim, deixa eu mostrar esse anjo aqui É E já está escuro E já deu baixa energia aqui Baixa energia da bateria do celular, tá? Não é energia da família Argento Bom O que que nós podemos Vou dar um 360 aqui Ah, eu vou terminar com aquela imagem ali Não dá, não dá, não dá Vem cá, vem cá Deixa eu te mostrar Deixa eu dar um 360 graus aqui Que ele já está escuro A imagem já está escura Que a bateria já está indo para o espaço Aquela ali, quer ver? E ali você faz as considerações finais Galantana de Melo Malger Malger 18 de 6 de 1919 Sem a data de nascimento Essa imagem me lembrou Aquela frase Que é Qual é? Não troque sua família Por nada Porque ao trocar sua família Você se perderá Do seu caminho Bom Essa já foi a consideração final Da dona patroa, né? Dona Erika E eu vou pedir para vocês Para não deixarem de curtir Compartilhar Se inscrever no canal Comentem Se não quiser fazer tudo isso Também Podem nos ajudar Com o Pix O Pix está bem aqui Na nossa descrição Aqui O Pix Ele é o Assessoria.canaldosmatiolas Arroba gmail Ponto com Se quiser também Entrar em contato com a gente Parcerias Podcast Também é nesse E-mailzinho Que está aqui Entrem em contato Vou Já vou Adiantando para vocês Que essa semana A gente vai fazer uma gravação Num lugar especial Um lugar que já foi Visitado pelo nosso canal Várias vezes Mas agora Nós somos convidados Pela assessoria de imprensa A visitar o local Tá bom? Vocês vão ver Vocês vão saber Dá tchauzinho Tchau Beijinho, beijinho Pau, pau É a Xuxa de Sorocaba Não, é a loira do Juqueri É a loira do Juqueri Que virou a Xuxa de Sorocaba Beijão Beijão para todos Tchau Fui Tchau